Boas pessoal, estou aqui com a minha MSX, porque hoje vou lhe fazer um upgrade gigante, que é tirar isto, para meter isto. Ora, o que é que nós temos aqui? Aqui uns espelhinhos. Novinhos em folha. Portanto. Presumo que este seja assim. Isto vai ficar mais ou menos assim. Ok. Portanto, primeira coisa, será subir isto aqui. E... ... Está tudo bem. Um está fora, agora outro, isto é eu, vamos sacá-lo fora, ui. E está o primeiro. Gente, fica bastante fixe, bem melhor. Vou dar uma voltinha para experimentar e vocês já tiram as vossas conclusões. Bem pessoal, vamos lá então experimentar os espelhos. É sim, já estou a ver um defeito grande. É, não consigo fechar o guiador com o espelho. Primeiro defeito. Vamos ver mais. Bem pessoal, já estamos aqui a testar os espelhos. Eles ficam bem bem em termos estéticos e a andar. Também ficam muito, muito bem em termos de visualização. Quanto aos originais, são bastante melhores. Bastante melhores mesmo. Vê-se mesmo muito bem. Só têm um defeito. Que é, por exemplo, parei aqui. Quero virar. Se eu tiver a minha perna, não viro. Ou então, tenho de abrir a perna. Assim. É o único defeito que eles têm. De resto, mostro bastante. Bem pessoal, assim foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Fiquem comigo e até à próxima. Tchau.